Música E ae pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo, representando o canal Paulo Uso 11 hoje E dessa vez galera estou trazendo um vídeo aí de zombies Mas é o novo modo de zombies que é o virado galera O que isso quer dizer? É que você aí é um zumbi e você vai lutar contra o humano Ou ao contrário, você pode ser um zumbi ou um humano E como funciona? Quando começa tem uma coisinha piscando ali Eu não lembro muito bem Encontra a cura para começar o jogo É a cura, é esse negócio que eu acabei de pegar E você vira um humano e começa com essas mesmas armas do gangame Não é que são do gangame, mas é estilo gangame quando você é humano Porque você vai matando zumbi e vai trocando de arma Olha só, matei, troquei de arma galera E peguei a minha 12 agora Então como vocês podem ver Vocês vão trocando de armas ao longo do tempo E ali do lado é minha pontuação A cada não tenho certeza Em torno de 1 segundo Eu vou ganhando pontos e mais pontos galera E caso o zumbi te pegue Você vira o zumbi E quem te pegou vira o humano Daí você tem que ir lá e pegar o humano Que no caso é o zumbi que se transformou Eu acho que esse jogo tá muito divertido galera Tá muito legal mesmo jogar esse jogo E você vai ganhando bastante pontos E no final Se você for o último zumbi sobrevivente Você vai ganhar um bônus de zumbi E às vezes... Zumbi Ficando louco Se você for o último humano sobrevivente Você vai ganhar um bônus De último humano sobrevivente E você pode até passar os outros E como vocês podem ver ali Até essa... Não tenho certeza se essa pistola é muito boa Porque o zumbi estava com o zumbi Mas depois que com essa pistola Já não tenho certeza se é muito boa Mas esse jogo tá muito divertido galera Você tem acho que 5 minutos Não, um pouquinho mais Acho que é 6 minutos pra... De jogo inteiro Entre zumbi, esse povo E quem ganha no final Quem fizer mais pontos Eu acho que esse jogo tá muito da hora Galera Tá muito legal E como vocês podem ver Tem uma espécie de hack Ou de chames Pra quem jogava algum jogo De... Qual o nome mesmo? FPS no PC Esses daí de graça Tipo combatir arms Então É tipo um chames Que você sabe aonde o cara tá Na verdade é um hack Não é hack É do jogo mesmo Mas é tipo isso Daí o cara fica larangia Mas muito de longe Você não consegue ver ele Daí A técnica Recomenda você Ir correndo Atrás do cara De um lado pro outro Por causa que a chance De ele te matar é menor E pra matar o zumbi A melhor técnica É você ficar num canto abaixado Na verdade Numa parede de canto Você fica nessa parede Quando o zumbi vier Você mata E se vier outro Você Meio desafiado Por causa do zumbi Por causa que até o cara Trocar de arma E recarregar Pode demorar um pouco Daí tem que ficar num canto Tem que ficar num canto aí Por exemplo Nessa casa Ou lá dentro Com essa pistolinha Que ela demora muito pra recarregar E daí fica muito ruim Mas galera O jogo tá muito legal Eu recomendo Eu cheguei a ver Os outros mapas também De multiplayer Tão daora Nossa Curti muito a pista de skate O outro lá Que é o lugar que tem uma água Às vezes que vem no C e mata todo mundo Nossa Muito daora os mapas Tem lá que é um hotel também Que é a Mirage Muito legal O mapa Dyerise Tá foda galera É uma espécie de trânsito Você pode montar as coisas E tem uma arma nova lá Que você pega na caixa E na mesa de trabalho Montando Eu ainda não consegui montar ela Mas eu vi o vídeo de Edu E vi Que Dá pra montar Essa arma Eu Vou deixar o link do vídeo de Edu Aqui embaixo Pra vocês verem Se vocês quiserem Ver essa nova arma Mas tá muito daora galera Curti aquele mapa É um prédio Todo destruído Que o elevador Com o tempo cai Ou você aperta o botãozinho Lá ele cai Você vai pra baixo Os pés Andou de elevador Em elevador Você pode pular De uma parte do prédio Explodida Pra outra parte Galera Tá foda Muito legal Essa DLC Galera Eu curti Legal E tem a nova arma Que é a Peacekeeper Ou pacificadora Em português Essa arma é legal Mas É de longe Uma das melhores SMGs Eu não curti muito Eu acho que a pededagem Os W e MP7 Tão melhores que elas Sinceramente A Vector já não sei Que eu não tô jogando Tanto com a Vector Mas Essa pacificadora É a arma Que você vai usar E vai matar Com certeza Ela não tá overpause Nem nada Tá mais overused Porque todo mundo Quer pegar ouro Né Ou quer conhecer a arma Simplesmente Mas tá muito legal Essa DLC Eu recomendo Pra você comprar Também Recomendo Season Pass Quando eu recomendo Que você compre Season Pass Se você For jogar Code Até o fim Caso contrário Você compra A DLC Que você quiser E quando você Estiver jogando Que A diferença Não é lá Tão grande Você tem 4 mil pontos E a DLC É 1.200 No Xbox Microsoft Soft Points Então não é A diferença Enormemente Enorme Galera Então Eu acho Que Compensa Assim Eu recomendo Pra vocês E daí Vocês podem ver Que vai trocando De várias armas E a última Revolving Agora eu me ferrei A técnica Também Girar em torno Do cara Que é mais difícil De ele acertar Você Mas é da hora Hoje não é um vídeo Da série Minha opinião Sobre Mas relaxa Que a série Não acabou E aí Não vai acabar Até algum dia Eu não sei Quando Mas ela não acabou Ainda Eu dei Que Faltava O Tipo O tempo acaba E aparece Acho que 10 rounds Aqui do lado Vai diminuindo Rapidamente Daí depois disso O jogo acaba Eu dei sorte Por causa que Faltando acho que 2, 3 Ou 1 Não lembro Eu matei O último humano Acabei me transformando E ganhei Um bônus a mais ainda E acabei ganhando Essa partida Galera Mas tá muito legal Esse modo de jogo Mesmo Eu recomendo Não é um modo de jogo Que você vai ficar jogando Acho que 24 horas Barra 7 Mas é um Passatempo bem legal Quando você tiver enjoado de COD Ou simplesmente não tiver nada Para fazer Eu recomendo Quando você tiver estressado Como eu disse O tempinho vai diminuindo E agora eu sou pego Mas olha a minha sorte No Último pauzinho Eu consigo Matar o cara E ganhar um bônus Por ser sobrevivente E eu acabo vencendo Então é isso Se você gostou do vídeo Não esquece de Acessar o seu like Favorito Se é novo no canal Se inscreve aí Por favor Eu não vou colocar Música nesse vídeo Por causa que é legal Que vocês ouçam Mesmo mais o som do jogo Então é isso Like favorito Galera Se inscreve aí Se você não se inscreve Música Legenda por Sônia Ruberti